Galerinha, bom dia! Gravar esse vídeo é praticamente inevitável. Acordei há pouco e encontrei ali a live que havia sido transmitida há duas ou três horas da Patricinha Avós. De imediato coloquei a live pra trocar pra tentar saber um pouquinho mais a respeito do que tinha acontecido, né? Quais as razões mantiveram Patricinha afastada da gente por tanto tempo. Pode ser que eu esteja completamente equivocado, pode ser que ela poste suas lives com mais frequência e eventualmente prive e a gente quando olha imagina que a pessoa tá há muito tempo afastada, mas corri lá pra ouvir as coisas que ela tinha a dizer. E a Patricinha tava daquele jeito, né? Não vou mentir, fiquei de queixo caído com as coisas que eu ouvia, né? Ali ela deu uma aula, galera, pra turma que tá nessa faixa dos 40 anos e eu recomendaria a todos que ouvissem essa live. Vou até colocá-la na minha comunidade, se eu tiver tempo eu ponho aqui o linkzinho no primeiro comentário fixado, etc, né? O envelhecer, pessoal, a questão da passagem do tempo, que foi uma das coisas que ela trouxe enquanto tema mais forte da sua live, ele não pega simplesmente a gente que está nesse processo de envelhecimento, vendo a barba ficar branca, as marcas de expressão e tantas outras coisas. Se bem que muita gente melhora com o tempo, hein? Isso eu posso garantir pra vocês, muita gente fica mais bonita, muita gente fica mais inteligente. Não sei se é meu caso, que tenho 44 anos e mentalidade de 17. Mas o tempo é implacável, né? O tempo é absolutamente implacável. Ele simplesmente mostra pra gente que tá passando, muitas vezes não nos atacando. Muitas vezes atacando pessoas que estão próximas a nós. Muitas vezes nos mostrando isso por meio das pessoas que estão próximas a nós, né? Muitas vezes familiares que estão envelhecendo, pessoas que estão nos deixando, pessoas que estão enfrentando problemas de saúde. E olha que coisa curiosa, no momento em que eu acordei hoje, no momento em que eu acordei pela manhã, conversando com uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, né? E vendo ela um pouquinho estressada, um pouquinho tensa, eu falei, cara, o que aconteceu? Ela falou, nada, nada não, tá tudo bem. Eu falei, você percebeu que nos últimos dias você tem acordado um pouco estressada, você tem acordado um pouco mal-humorada, tá acontecendo? Não, não tá acontecendo nada. E aí eu disse assim, falei, cara, e não só lembrando da live que eu ouvi, mas, cara, por enquanto não aconteceu nada, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por enquanto tá tudo bem. A passagem da vida nos mostra que muitas vezes pode ser que as coisas não continuem tão legais por tanto tempo. Então, a importância aí, eu não sei qual é o teu problema, se teu problema é dinheiro, não sei se teu problema é aluguel atrasado, não sei o que tá acontecendo com você, mas eu acredito que o grave, o mais grave, geralmente é a questão de saúde, né? Todas as coisas podem se resolver, né? E enquanto as coisas estão bem, não deixe de acordar bem, sabe? Isso não é motivacional, não é nada disso, mas, porra, não custa pôr um sorriso na cara, dizer um bom dia, como é que você tá, sabe? Deixa aquele ranço na cama, se aquele ranço te acompanha, vai tomar um banho, vai passar uma água no corpo, vai ser diferente de alguma maneira, tá? Então, assim, olha, de todas as lives que eu assisti da Patricinha, a live de hoje foi um show, foi um show, sabe? Foi um sacode a poeira da volta por cima e vamos lá, e não só ela, né? Aquilo que ela falou tem muito a ver comigo, tem muito a ver com você, que eventualmente esteja na faixa dos 40, fica a dica pra Patricinha, hein? É, dica de Patricinha pra galera dos 40, não sei que nome de canal ela poderia pôr, mas, cara, show de bola, tua lição de vida, sabe? Os detalhes que você trouxe ali, né? Quem está no meio do barulho, não, opa, quem tá no meio do barulho não quer se ouvir, porra! Show, show, tá bom? Bom dia, parabéns, Patricinha, pela live, e pra você que tá aí do outro lado, não deixa de assistir!